Segura a pressão, porque quem está na área E, a novíssima Mega Falcao Black, a diferenciada do Brasil. E o comando do diferenciado do DJ Evandro Mário tocando pedra pra galera. Vai partir agora diretamente pro canal do Kiko. Vai partir agora, pedra. E no comando, Evandro Mourley, o diferenciado número um. E no comando, Evandro Mourley, o diferenciado número um. Tão mandando a frequência pra galera. Diretamente, o canal do Kiko. E definitivamente o garoto fedra da cidade. Por quê? Bonesome que vem. Coração. Vamos lá. Diga mais. Vai, Betinho. Vamos lá. Vamos lá, Fico. Regista tudo. Música E mando o balé E mando o balé E mando o balé E mando o balé Segundo Desde o resto do rai Jardim e com Jardim e com O balé Falei, agra, para demais E outra amanecer contra o balé Desde o resto do rai Jardim e com Jardim e com E no bate tem que se dom O balé Um diferenciado Número um Comandando a sequência É um pedra da cidade Amando que entrei a banda do Marley Definitivamente o garoto cegra da cidade Mas você é uma rede nacional Você é uma rede no YouTube Galega Qual é a qualidade do seu canal do Vitor É esse bicho O jeito Alô, meu irmão Alô, meu irmão Porque quando falem No diferencial com a sequência There's no place to hide Judgment com, jaja com Watch the things you've done Judgment com, jaja com E aí, que isso vai vir, tu garoto Que atrasse Judgment com, jaja com Watch the things you've done Judgment time, jaja time Resolva-se lá A qualidade, a qualidade diferenciada está na parada Vamos juntos O mundo, o mundo, o mundo, o mundo, o mundo diferenciado número um Tomando a sequência perto da cidade Tomando, tem que desenharando o mar E, precisamente, a gente é a cidade da cidade I'm watching news to you Do anything you want me Coromitália ali, Dalvan Aí, Loura I'm in fiction Adolente O meu rosto Vamos lá, dois anos Vai, né? E a turma da vontade também é um filme Vamos lá Vamos lá E a turma do ano Vão lá E a turma do ano Office e o Aquele sumo da qualidade especial para a turma boa Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Vamos, vamos Vamos, Kiko E agiçando tudo Mega Falcão Black Vamos na vinheta Mega Falcão Black Agora é a treia do venciado de Brasil E qual o adesivo Vem, vem Vem, vem Agora é a treia do venciado de Brasil Vem, vem, vem Vem, vem Vamos, Kiko Vem, 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 Kiko Vem O som, o diferenciado número um comandando a sua sequência. O som, o diferenciado número um comandando a sua sequência. O som, o diferenciado número um comandando a sua sequência.